menina essa deusa aqui ó tá chique né Bram maravilhosa do meu ladinho aqui ó que linda mostra a moça olha menino Tony e aí Bram feliz tá feliz né Oi aniversário hoje hoje é aniversário da Bram que é a data oficial não é Bram parabéns Bram noite de emoções né Amado noite de garbo e elegância de garbo e elegância vamos gente ó a gente tem que ficar juntinho né amigo um lado do outro nossa história de vida foi assim né e a nossa história junto com a gente vai ser contada ali no telão já já vamos mostrar tudo viu tudo aguardem aguardem não chiquei só é Melri ali ó tá concentradíssima ela ali é pepilândia pepilândia Patricinha olha para lhe olha a batera a mogli como tá lindo mogli foi para mim mogli 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 o Rio São Francisco em 25 de dezembro de 1815 e formou-se na faculdade de Direito de São Paulo Em 1839 E depois Obevei O seu nome Entre olhos de Deus São servido Entre Deus e de Deus Corações Que não sabem perder Oh, mas não Virando e perando As margens flácidas De um povo eloico Brado, reto e banho E o sol Da liberdade Em raios sustentos Brilhou no céu A imagem do cruzeiro Que as mandasse Gigante Pela própria natureza E as bela e forte E o padre do colosso Agora Como sempre, né, Degre? Se quisesse que você falasse Aquela mágica que você faz No início Para as margens É como se você tivesse Tantando comigo É isso, certo? Eu ficava dali em cima Com o seu de miss Essas daqui da minha cidade Eu vim quase todas Não importava Se eu sair daqui Se eu ir fora Eu sempre, minha vida Estava ali Eu sempre Todas as mentiras Que eu contei Na minha vida Para matar essa saudade Meu filho É pura vaidade Meu Deus do céu Estou pescando pra ele O que você vai dar do lar Nesse título de nobreza Do Varão de Ferreira Essa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu Mas eu não sou eu Eu vou tocando a fé Pela cidade Bonita E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Cidade Bonita Vai mudar você E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Tanto que em menos de um mês O meu primeiro Vendedor Essa loja Que foi o primeiro Que mais Cobrava as pessoas O Carlos Sempre teve as ideias E eu ia lá Correr e vender Jogar E o que fez Complicar Para a Minas O que a Minas Eu me perguntava E o que eu Eu fui Eu ia levar Onde eu Eu fui Ele resolveu mudar A página do Facebook E teve o pessoal Para a página comercial A gente ficou ali atualizando o nosso servidor, o nosso servidor, o nosso servidor, como foi nesse momento, eles decidiam trabalhar com a internet. Enfim, acho que o Carlos só no Facebook ele contabiliza mais de 5 milhões de centros no YouTube, mais de várias pessoas. O que é mais grandioso assim dentro de todo esse contexto é porque o Carlos, ele compartilha o sucesso dele com tanta gente, ele realmente conhece, a gente pode falar isso. Os servidores, amigos, é pouco, dentro de tudo o que você merece, eu acredito que Deus está reservando, está reservando muita coisa boa para você e como você é muito generoso, vai, vem para a gente também aqui da vida, Deus te abençoe. Esse título é tão merecido que é o de Barão de Veneno, você é um cara que tem o prazer de ser amiga, tem o prazer de ser mãe do seu coração e eu fico feliz de ver o quanto... E que Deus proteja a ele, Deus te abençoe a ele, Deus te abençoe a ele e a todos para ajudar a quem ele tem o que precisa. Eu tenho muito orgulho de você, eu te amo. O mais influente do Brasil, jamais deixou de se reportar a sua cidade natal e suas origens, considerando o sucesso de suas apresentações artísticas, cuja veia uma origem. Luiz Santos, Carlinhos Maia, na divulgação da cidade de Peneiro, considerando sua trajetória artística, oriunda da simplicidade da vila, que o viu crescer na cidade de Peneiro, toda ela vencida... Ai, que mundo bem que brava, levanta. Ô, fotógrafo, você está aqui, está por aqui. É verdade, eu acho que é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Leitura do diploma Ordem do mérito Barão do Peneiro O prefeito municipal de Peneiro Alagoas E grão-mestre Fazer as revistas e tal, e conhecer essa sexóloga da Lua Ela é muito bem posta na sociedade humana, ela, né, que todas as poucas conhecidas em Maceió, muito na vida dela, muito bem sucedida Tem grandes realizações Mas, quando eu chamei Marta Gavinha, eu vou precisar de você, Marta, porque o meu público, a minha família, sempre acontece E eu, e eu estou apaixonado, porque toda a minha vida... E eu estou apaixonado, porque eu não sei o que é, eu estou apaixonado, eu vou precisar de você, Marta, eu vou precisar de você, Marta... Amém... Amém... Amém...